Não pule esse vídeo se você está em busca de uma pele lisinha, sem manchas, sem rugas e sem linhas de expressão. O vídeo de hoje é para você que gosta de ter a pele do rosto sempre lisinha, radiante e que não quer ficar usando produtos invasivos. Dá para ter uma pele maravilhosa utilizando apenas produtos caseiros e naturais. O primeiro ingrediente da nossa máscara facial é o cravo da índia. Esse maravilhoso ingrediente é um anti-inflamatório natural e tem propriedades que atuam limpando a pele e eliminando manchas como a acne. Também previne o surgimento de rugas. Vamos precisar também para a nossa máscara facial de um pouco de amido de milho. Pode ser da marca da sua preferência. O amido de milho ajuda a clarear as manchas escuras da pele. Ele contém também ferro e cálcio que é responsável pela renovação das células da pele. Ele também hidrata profundamente a pele, deixando a região do rosto bem macia e com a aparência mais descansada. E vamos ao preparo da nossa máscara facial. Em uma panela você vai colocar uma xícara de água em temperatura ambiente. A medida da minha xícara é de 200 ml. Acrescente uma colher de sopa bem generosa de cravo da índia. Ligue o fogo e assim que começar a ferver, você deixa ferver por 5 minutos. Feito isso, você deve separar todo o cravo da índia do líquido que está sendo preparado. Você pode fazer isso com a ajuda de uma colher ou se preferir pode fazer assim como eu e utilizar uma peneira. Eu acho que fica muito mais fácil e prático. E esse líquido eu volto ele novamente para a panela para dar continuidade na receita. Agora eu coloco uma colher de sopa bem cheia de amido de milho. E antes de ligar o fogo eu misturo muito bem para dissolver completamente o amido de milho. E quando eu ligo o fogo eu continuo mexendo sem parar, pois esse mingau ele engrossa muito rápido. Então tem que ficar de olho para não perder o ponto certo. Veja que esse é o ponto certo do mingau. Ou seja, assim que ele começar a engrossar, você já pode desligar o fogo. Você deve deixar ele esfriar e ele vai ficar assim nessa consistência que vocês estão vendo, um pouquinho mais grosso. É super opcional, mas se você quiser potencializar a sua receita, você pode colocar um pouco de óleo de rosa mosqueta. Ela tem muitas propriedades benéficas que vão hidratar e nutrir a pele do seu rosto. A quantidade que eu estou utilizando nessa receita é uma colher de café. E se caso você tenha a pele do rosto bastante oleosa, não precisa colocar o óleo de rosa mosqueta. Finalizando a receita, é só misturar tudo muito bem para agregar todos os ingredientes. Para armazenar essa máscara facial caseira, você deve optar por um recipiente que contenha tampa e que esteja bem limpinho e bem sequinho. Você pode armazená-lo dentro ou fora da geladeira. E você pode passar essa máscara nas mãos, braços, colo, pescoço e no rosto também. Ela tem essa textura gelatinosa e você deve passar todos os dias à noite. Para aplicar essa máscara, é importante que você esteja com a pele bem limpinha. Aí você passa essa máscara caseira no local desejado, aguarda 10 minutos e depois lava com bastante água. É importante também que você faça um teste alérgico para ver se você não tem nenhuma alergia por contato devido aos ingredientes dessa máscara. E logo na primeira aplicação, você já começa a ver os benefícios na pele, principalmente na pele do seu rosto. Você vai perceber a sua pele muito mais lisinha, hidratada e bem esticadinha. E essa foi a receitinha de hoje. Uma receitinha para aumentar a nossa autoestima e elevar a nossa beleza. E eu espero que você tenha gostado da receita. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.